Música Os ministros do Superior Tribunal de Justiça consideraram válido o testamento que cumpre a vontade do falecido, mesmo na falta de formalidades legais. A decisão foi em ação de nulidade de testamento, movida pela falta de cumprimento de algumas formalidades necessárias pelo fato de o testador ser cego. Em primeira instância, o juiz declarou nulo o testamento, mas o Tribunal de Justiça de Minas Gerais entendeu que o caso não era de anulação e validou o documento. A ação veio para o STJ como recurso especial, onde o recorrente declarou a ausência da assinatura na primeira folha do documento e da declaração de que o testador era cego. E ainda a falta da dupla leitura do testamento pelo tabelião e testemunha. A relatora da ação na terceira turma, a ministra Nancy Andrigue, destacou durante o voto o entendimento predominante do STJ sobre a preservação da declaração de vontade, mesmo quando há ausência de algum requisito legal. Seguindo o voto da relatora, os ministros entenderam que apesar da falta de algumas formalidades, não há como considerar nulo um testamento quando a vontade do falecido é completamente satisfeita com os procedimentos adotados. Esses pequenos erros não podem imacular, não podem ofender o interesse do testador. Existe a primazia do direito e não a primazia processual. Mas o advogado lembra que a anulação de um testamento pode ocorrer em algumas situações. O testamento pode ser anulado quando ele é evado de vícios formais que impede o processamento dele pelo judiciário. Todo testamento depois tem que ser reconhecido e validado pelo judiciário. Então se não obedece as formalidades básicas dele, ele deve ser anulado.